E também, aqui ó, nesse vídeo aqui ó, como participado do sorteio e tudo mais, tinha falado dele há muito tempo atrás, desde o vídeo, acho que, desde o capacete do pub, aqui ó, muitos vídeos, há mais de um mês atrás, né, eu tinha falado do lado. Eu ia esperar há um mês o vídeo do sorteio, só que eu percebi que ia ser idiotice, porque tem muita pouca gente participando disso aqui. É, ultimamente, é tipo, no último dia mesmo, foi, sei lá, duas pessoas participaram, então não vale muito a pena esperar, entendeu, por causa de pouquíssimas pessoas. Eu percebi outra coisa também, sabe, os links, eles inspiram, com o tempo, basicamente, eles não servem pra nada. Então, quem ganhar aqui, se tiver colocado o link há muito tempo, no começo do vídeo, quando o vídeo lançou, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pedir outro link pra essa pessoa nesse vídeo aqui, tá ligado? É isso que eu vou ter que fazer, porque alguns deles inspiraram. Como que eu vou sortear isso aqui, ó, eu vou fazer isso rápido, entendeu, porque meus pais, meu pai falamos com a minha mãe ali, não é muito longe, e eu tenho que gravar quando não tem ninguém, né, porque eu acho melhor. Ó, aqui eu vou pegar esse vídeo, ó, que é o vídeo que eu fiz, ó, aqui todos os comentários aqui, ó, do sorteio, quem colocou o link, se quem quer participar, eu vou copiar aqui, copiar os que ficam, que não colocou o link, fica na frente, a mergulha, tá ligado? E vou colocar aqui, ó, nesse aplicativo, nesse site aqui, né, e vamos colocar aqui o coisa do vídeo, né. Primeiro, eu vou sortear, basicamente, o coisa do YouTube, quer dizer, o capacete do PUBG, que é o que eu fiz primeiro, tá ligado? Esse aqui, ó. Caso a pessoa que ganhar não queira ele, queira, por exemplo, a 12, vai ter que ser com a outra pessoa, por exemplo, ó, eu ganhei, vai, eu sou o cara A, o cara A ganhou, mas ele não queria o capacete, ele queria a 12. O cara B ganha a 12, mas ele não queria a 12, ele queria o capacete. Se for assim, os dois podem trocar. Se não, tipo, ah, eu ganhei o capacete, mas ele não quer o capacete. Vai ter que ficar o capacete, ou, sei lá, a sorteia de novo, mas eu acho que ninguém vai querer fazer isso, né. Então, vai ser tipo isso, tá ligado? O que vai acontecer. Caso, vocês, os dois, estejam de acordo em trocar, eles vão. Se não, não. Se não estiver de acordo. Tá, eu coloquei aqui, ó, só para eu ouvir, essas views aqui estão todas bugadas, mas aqui tá aqui os barulhos, os comentários e tudo mais, ó. Como participar do sorteio nível, o que compartilhar de sorteio, aquele nível 3 shot, alguém que traduziu aqui, sei lá, meio bugado, tá aqui no meu canal. É... Mais uma coisa também, quem colocou o link, aquele link um monte de vezes, não vai adiantar nada, porque ele não vai te achar pela quantidade de vezes que você colocou o link lá, que você comentou aí, sim, a sua visualização. Você vai mostrar o seu comentário. E vamos aqui, ó, escolha o vencedor. Vamos aqui, ver quem vai ganhar. Quem ganhou o capacete do pub, né, que eu falei aqui a sortear primeiro, foi o Kawan Miguel. Eu vou depois procurar ele aqui e ver se esse link dele aqui entra ainda, se esse link dele ainda dá para ir, ou se ele tá bugado. Vamos ver aqui. Ó, Kawan Miguel. Vou se inscrever no seu canal para, caso apareça outra pessoa com esse nome, não ter merda. Eu acho que o link não deu certo, mas eu também não sei se dá para colocar assim. Mas, pelo que parece, não deu certo o link, o seu link, né, então você vai ter que ver esse vídeo aqui. Mas quem é o capacete do pub foi você, Kawan Miguel, com essa foto aqui do Kratos aqui e tudo mais. Agora vamos sortear outro ganhador, o ganhador da 12, da Shotgun. É bom aqui carregar mais comentários, acho que ele vai dar uma bugada, aqui vai ter que apertar ali de novo. E o que mais, né, vamos ver se ele achou algum calma, o Miguel aqui. Ele tá aqui, se eu não sei onde. Ele tá lá no fundão, que ele seleciona aleatoriamente, né, porque as pessoas aqui comentaram um monte de vezes não adianta nada, cara. A quantidade de comentários, a sua visualização. Então daqui a menina vai ter a barrada, a pressão na caixa de spam, vários comentários dela. Tá, escolher o vencedor. Vamos lá aqui, para ganhar a 12, quem vai ganhar a 12. E quem ganhou a 12 foi esse cara aqui, Dailan Sociopata. Ele ganhou aqui, ele tá com o link, então ele tá participando. E foram vocês dois que ganharam as armas. Eu também vou entrar lá e me inscrever no seu canal, para não aparecer nenhum impostor, tá ligado? Então vai ter você mesmo. Então é isso, né, se vocês conhecerem esses caras ainda não aparecem, tipo, depois de um mês, eu vou ressortiar de novo. Talvez algum deles não aparecer, né, e sei lá. Então é isso, né, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Tem outras coisas que eu faço aqui, né, como por exemplo, essa vez eu sorti isso aqui. Quem sabe, dependendo da visualização e tudo mais, eu posso sortear outras coisas aqui também. Porque, mano, meu quarto tá saturado. Tem muita coisa. Tem muita arma, tem muita coisa. Não tem um lugar pra deixar, não tem um lugar pra deixar esse tipo de coisa, né. Então vão aí, mano, se inscrevam no canal, vejam os vídeos que talvez eu possa até mesmo pensar em sortear outra coisa. Então é isso, se você for um dos ganhadores, comente aí, mande um novo link pra eu poder falar com você. Porque eu não sei se esses seus aí vão entrar, né, por causa do tempo. Então é isso, se gostou do vídeo, se inscreve no canal. E foi essas pessoas que ganharam o sorteio.